Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos de séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Academia Preterista de Estudos para mais uma reflexão empolgante das questões relacionadas à escatologia bíblica já realizada. E nessa oportunidade temos um feito incrível, o preterista que não conhece Deuteronômio. Pois é, infelizmente é o lado negro das questões da escatologia consumada. Alguns que uma vez tendo conhecimento dessa verdade começaram a fazer acréscimos que só visa deturpar a verdade do nosso Deus. Eu não sei se você já conhece o sujeito, esse é o Messias, que por muito tempo vem seguir aqui o trabalho do canal Escatologia Plena, o nosso primeiro canal. Ele era um assíduo seguidor do canal, sempre fazendo perguntas. Ele até relata isso em um dos seus vídeos, né? Falando que sempre aprendeu muito com as questões que levantamos lá no canal. E inclusive, por incrível que pareça, muitas das coisas ele absorveu ali e reproduz em seu canal. Óculos, terno, a didática de apresentação dos temas, né? Inclusive até o nome do próprio canal é parecido com o meu. Por quê? Ele vê em mim uma inspiração para o trabalho que ele faz. Só tenho que agradecer a Deus porque tenho sido uma fonte para a vida dele de inspiração, o qual leva a verdade aos filhos de Deus e o torna-os cada vez mais convictos da verdade revelada nas escrituras. Então, ele vinha seguindo normalmente os nossos trabalhos, sempre participando das lives, sempre fazendo perguntas, sempre no chat. Até que um dia ele se deparou com a questão do imperador Nero César ser um da iniquidade. Ele divergiu ali dizendo que era o imperador Tito Flávio. E a partir de então, ele passou a ser um oponente do trabalho que eu faço. Inclusive, tentando fazer parecer que eu sou um falso preterista e ele é que é um verdadeiro preterista, né? Chegou ontem e já quer andar na janela. É incrível como as coisas são. Mas é assim mesmo, né? Sempre que a gente... Sempre temos recebido pessoas assim, né? As pessoas sempre vêm aqui no canal, recebemos as pessoas bem. Elas vêm aqui, utilizam-se do nosso trabalho, fazem uma suposta amizade. Lá para as tantas, quando elas conseguem os objetivos que elas pretendem realizar, elas saem xingando, saem menosprezando, saem falando coisas indevidas contra nós. É porque essas pessoas querem ser o que somos, mas por conta de não ser o que elas fazem, se tornam opositoras. Então, esse aí é um desses sujeitos, né? Além dos futuristas e parciais preteristas, temos o sujeito aí, né? Que se diz ser um preterista nato e desqualifica aquilo que a gente ensina como preterismo, né? É incrível que também temos que lidar com pessoas como essa. Então, o que a gente vai apresentar aqui para vocês? Na ocasião, vamos mostrar a contradição daquilo que seja a posição de um verdadeiro preterista. Que ele disse, porque todo preterista completo, porque é assim que ele se define, o preterista completo, né? Não são as preteristas parciais. Todo preterista completo entende que todas as questões da escatologia já realizada foram consumadas em 70 por conta de ali, em 70, ter se cumprido a lei e os profetas. A lei e os profetas, elas se cumprem em 70, levando em consideração o que diz lá em Daniel 9, 27. Em canto nenhum ele aborda esse texto, porque vai trazer problemas para aquilo que ele defende. Na verdade, o rapaz aí, ele é universalista, mas ele se apresenta como um preterista completo. Mas, na verdade, as suas ideias são todas voltadas para o universalismo. Sempre tem um batido nessa tecla aqui para deixar o povo alerta. Eu só trouxe esse vídeo aqui nesse canal, apresentando esse sujeito, porque, infelizmente, o público que acompanha o meu trabalho, elas vão receber também as recomendações de pessoas como essa aí, e que vai, de qualquer forma, trazer problemas para a mente das pessoas, outro tipo de ideia daquilo que não é a verdade de Deus, mas se passando por verdade. E aqui eu vou mostrar para vocês que a posição dele como preterista completo, ele mesmo está se contradizendo em dizer que a lei não teria se ocupado, em 70, e sim na cruz. Quando que, ao mesmo tempo, ele defende a verdade de que todas as questões relacionadas àquela de Jerusalém, o cumprimento de Apocalipse, se deu em 70 na guerra judaico-romana. Então, isso é um erro gritante desse que se diz ser um preterista completo. Então, eu não vou só apenas apresentar o erro da sua defesa, no que tange a dizer que a lei acabou na cruz. Não, eu vou mostrar que ele mesmo não se contradiz. Vamos lá, vamos ver aqui, a primeira parte vai falar acerca a lei ter se cumprido na cruz. Vejam os seus argumentos. Eu encurtei o vídeo, tá? Para que não fique bem longo, eu encurtei, só peguei a parte interessante. Fala muita bobagem. Então, a gente pegou apenas as partes do texto que ele faz acusação contra nós, né? E principalmente contra mim, né? Porque até recentemente ele fez um vídeo aí me desafiando, né? Há um debate no canal dele. Eu não sou trouxa participar de um debate com uma pessoa que tem problemas psíquicos quanto às questões do entendimento da verdade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ele se contradiz nesse ponto. Então, na primeira parte, ele vai falar com relação à defesa de que a lei acabou na cruz. E na segunda parte, vamos mostrar que ele defende o cumprimento de toda a lei e os profetas se cumprindo na queda de Jerusalém. E apresentando assim a contradição do que ele vem dizendo nesse primeiro ponto. Vamos em frente. Olha só. Então, aí está a capa aí do nosso vídeo aí, tá bom? Muito bem, esse vídeo aqui é recente, né? Olha aqui, 15 de setembro. Presta bem atenção. Vídeo recente, 2024. Ele vai falar acerca de que hoje não há mais mediação. Aí vai entrando nessa questão da lei ter se cumprido na cruz. Presta atenção. Então, aí está a capa aí do nosso vídeo aí, tá bom? Então, vamos iniciar agora, de imediato agora. Então, vamos falar com o senhor o seguinte. Eu pergunto aos senhores, o evangelho trata da lei de Moisés como uma lei que ainda estava vigorando ou como lei anterior? O que vocês podem falar aí? Vamos ver aqui. O evangelho trata da lei de Moisés como o quê? Como lei ainda permanente para ser cancelada ou acabada somente no ano 70? É claro que não. O evangelho trata a lei de Moisés como lei anterior. Ora, se a lei anterior estava invigorando ainda para ser cancelada somente lá no ano 70? É claro que não. Então, minha gente, só que algumas pessoas, a fim de sustentarem os seus sofismas, ignoram essa verdade, a fim de ensinarem que a lei de Moisés não foi revogada no momento da morte de Cristo. Tendo sido a lei inteiramente, dizendo, eles não dizem isso, que a lei foi inteiramente cravada na cruz em 33 DC, mas em 70 DC. É isso que eles têm falado, né? E nós temos refutado esse falso ensino. Porque essas pessoas ignoram o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 13, 13 a 14, que nós vamos colocar na tela aqui para os senhores aqui, imediatamente, sem perder tempo. Colossenses 2, 13 a 14, olha só o que diz o texto. E a vós outros que estaves mortos pelas vossas transdireções e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tá? Percebeu aí? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ora, a lei de Moisés, o qual nos era prejudicial e removeu só no ano 70. Não, removeu inteiramente o que está escrito no texto, né? Então é isso que nós temos que falar. Encravando onde? Quando que foi encravado? Em que momento que ela foi acabada? Encravando na cruz, né? Mas eles dizem, foi no ano 70, quer dizer, sofisma, né? Olha, vamos parar aqui para a gente fazer uma análise desse texto. Em que momento o texto aí de Colossenses 2, 13 ao 14, está falando que o fim da lei foi encravado na cruz? Eu sei que muitos têm defendido essa ideia. Porém, o texto, em hipótese alguma, está falando que a lei foi encravada na cruz. O texto está falando, o texto está se dirigindo ao escrito de dívida. Está falando com respeito à dívida que seria paga com o sacrifício. Vocês sabem muito bem que na Torá dizia, né? Como diz, porque ainda ela é utilizada pelos judeus, né? Ortodoxos. Então, na Torá, a lei de Moisés, diz que o pecado era removido por meio do sacrifício de sangue, do cordeiro. Então, Jesus foi esse cordeiro que se entregou como propiciação dos pecados do seu povo. Então, uma vez que ele foi ao madeiro, ele cumpre esse escrito de dívida que constava como ordenança, uma vez que a ordenança quanto a esse sacrifício era notório na Torá. Então, era necessário que anualmente se oferecesse um cordeiro para a propiciação dos pecados do povo. Isso acontecia em Israel. Então, Jesus veio para cumprir, para pagar. Ele foi o preço pago dessa dívida. O texto está se referindo à dívida paga e não ao cumprimento da lei dos profetas, meu irmão. Entendeu? Essa é a realidade. Na verdade, o texto não fala isso. Infelizmente, muitos de nós entendíamos que esse texto estivesse realmente tratando disso. Mas não é disso que o texto está tratando, do cumprimento da lei dos profetas, não. O texto está se dirigindo à dívida que foi paga, que constava de ordenanças para que anualmente fosse refeito. Porém, a lei era fraca, falha, inútil. Jesus veio para que, por meio do seu sangue, tornasse o seu povo perfeito nele, por meio desse sacrifício. Porém, esse sacrifício ainda necessitava de que toda a lei fosse cumprida para exercer a redenção do seu povo. É isso que você vai encontrar em Romanos 8, uma vez que os filhos de Deus se encontravam no cativeiro da corrupção, aguardando a revelação dos filhos de Deus, meu irmão. Entendeu? Ele não sabe disso. Ele desconhece aquela coisa. Pega um texto e cria uma doutrina. É a doutrina de um versículo só. Aí pega lá, Tetelestai. Está lá em João 19. Olha só, ele disse, está consumado. Então, consumou a palavra Tetelestai, que também significa o quê? Dívida paga. Não quer dizer que tudo se cumpriu, feito está, como encontramos lá em Apocalipse. Entendeu? Essa é a realidade que ele desconhece. Ele apenas pega um texto para defender o pretexto de que a lei terminando na cruz, a graça terminaria em 70. Então, ele tem que defender esse sofismo. Isso sim é um sofismo que ele defende. Que a graça teria terminado em 70, porque a lei terminou na cruz. E isso é completamente fora de qualquer expectativa de um preterista real, completo, que defende essas questões da escatologia bíblica. Não existe nenhum preterista completo na história que fez uma observação nesses parâmetros que esse sujeito faz. Totalmente fora de cogitação. Vamos continuar aqui. Parece verdade, mas não é com base em um texto da Bíblia e com base em fala de Cristo, que ele dizia que não veio revogar, no caso, abolir a lei, até que céus e terra passem. Aquilo tudo que vocês já sabem, nós vamos ler aqui. Então, eles usam esses textos para dizer que não foi contra o evangelho que diz que sim. Então, minha gente, isso quer dizer que quando a lei de Moisés foi cravada na cruz, se tornando inútil, ou seja, obsoleta, é porque ocorreu o quê? É porque ocorreu a anulação da lei, tá bom? Porque ocorreu com a morte de Cristo a mudança. É porque ocorreu com a morte de Cristo a mudança do sacerdócio já a partir do ano 33 DC. Não em 70 DC, como querem alguns inventores de falsos ensinos, tá bom? Então, todas essas pessoas vivem aí proclamando que no ano 70 é que a lei de Moisés acabou para se estabelecer a nova aliança, ou seja, a lei de Cristo. Não é verdade porque a nova aliança foi no sangue de Cristo a partir da cruz até o ano 70. Essa é a verdade. Teve uma abençoada que falou assim, há textos para as duas interpretações, tanto para vocês como para aqueles que dizem que foi no ano 70. Eu perguntei a ele, em que texto que diz que no ano 70 a lei de Moisés acabou? Em texto nenhum. Aí eles usam o quê? Quando Cristo falou que até que céus e terra passem, nenhum tio da lei passará. Aí eles usam esse texto também que diz que estava perto de desaparecer a lei. Aí diz que foi no ano 70, mas veja, quando Cristo fala lá que até que céus e terra passem, nenhum tio da lei poderia passar, não significa que ela não foi cancelada no madeiro. Porque até que céus e terra passaram, a lei se cumpriu integralmente. Então, nenhum jota, nenhum tio passou da lei até que tudo se cumprisse. E quando se cumpriu? Não tem telestime, gente. Não, aí já é cambalhota exagética. Pelo amor de Deus. Vai ser cara de pau assim no inferno, meu irmão. Pelo amor de Deus. Olha o que o cara argumenta. Então, quer dizer que o céu e terra passaram na cruz? Será que esse argumento é válido? Em que momento da história, céu e terra, que significa a nação das doze tribos, passaram em Iracruz do Calvário? Onde é que está esse relato na história? Que a nação de Israel, das doze tribos, deixaram de existir quando Jesus foi crucificado no madeiro, meu querido. Queria que você pudesse, com todo respeito, agora sim, com todo respeito, me apresentar base bíblica histórica para isso. Não existe, não é verdade? Não existe. Então, você está fazendo uma pataquada aí. Isso aí é um argumento tosco, criando uma ideia de que Jesus estivesse considerando que a lei tivesse terminado na cruz. Mas, se tudo que consta na lei dos profetas teria que se cumprir e esse cumprimento for na cruz, então, o céu e terra, em que sentido esse céu e terra passou, então? Que esse céu e terra aí se referem a nação das doze tribos. Percebem, meus irmãos, a pataquada que o sujeito está querendo sustentar como verdade, ele se posiciona como se realmente estivesse com a verdade, desfazendo do próprio Cristo Jesus, dizendo, chamando Cristo de mentiroso. Então, Cristo determinou. E essa passagem do céu e terra tem a ver com a remoção da nação das doze tribos, que você vai encontrar lá em Apocalipse 21, dizendo que o velho céu e a velha terra tinham passado, eis que tudo novo se fez com o estabelecimento do novo céu e nova terra. Eis que tudo se fez novo porque o velho céu e a velha terra já passaram. Entendeu, meu irmão? Esse é o significado que está lá em Apocalipse, dentro do cumprimento das questões daquela de Jerusalém, que lá na frente ele vai atestar isso muito bem. Porém, é completamente incapaz de fazer essa conexão. Por quê? Porque ele precisa manter de pé a ideia de que o fim da lei foi na cruz para sustentar, continuar sustentando a tese que ele criou, ele contra o sujeito aí, que a graça teria terminado em 70, quando que, na verdade, a aliança da graça, ela se manifesta em 70 naquela de Jerusalém, porque o fim do Aion para o estabelecimento do novo Aion. Então, esse é o verdadeiro significado com o qual você já tem acompanhado aqui. E eu só estou reforçando para que você preste bem atenção ao que é um sofisma. Porque, às vezes, as pessoas passam um argumento como verdade e muitos incautos caem, como muitos que seguem lá ele, que têm seguido essas orientações completamente perturbadas, sem pé, sem cabeça, que não se sustentam de forma alguma, como eu estou mostrando aqui. Vamos continuar. Então, minha gente, está muito claro no Evangelho isso aí, que a lei de Moisés foi cancelada no Madeiro. Dessa forma, o que estava perto de acabar, na verdade, era a ideia judaica, o que estava perto de acabar, era a ideia judaica de que a lei de Moisés não havia sido revogada. Era isso que estava perto de acabar no ano 70 de Urbou o Tempo de Jerusalém. Aí eles, claro, muita gente ainda não entendeu que acabou. Mas, na verdade, acabou aquela aparência da lei ali porque eles achavam que ainda estava vigorando. Então, o que estava perto de acabar não era a lei de Moisés. O que estava perto de acabar era a observância, era a ideia judaica de que a lei não havia sido revogada na cruz. Então, observem. Olá, pessoal. Muito bem. Agora, essa aqui já outro vídeo da contradição que ele vai mostrar aqui. Entrou em contradição ao falar o que falou. Vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu quero argumentar algo interessante aqui no finalzinho, porque o que ele vai falar aqui no final é justamente aquilo que a gente tem mostrado em Hebreus. Quando a gente argumenta o texto lá de Hebreus, capítulo 8, no versículo 13, que o texto vai dizer, dizendo o novo pacto, nova aliança, ele tornou antiquado o primeiro, estava antiquado e envelhecido, se tornado obsoleto. E o que se torna antiquado, envelhecido e obsoleto, perto está de desaparecer. Hebreus 8, 13. É um texto que todos nós conhecemos aqui. Perto está de desaparecer. Não quer dizer que tinha desaparecido. O próprio Paulo disse isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Perto está de desaparecer. Por que não tinha desaparecido ainda? Porque o templo estava de pé. Não era só a ideia que estava de pé da lei, não, meu irmão. Não era só a ideia que estava de pé, por isso que o templo caísse, a ideia de que a lei estivesse de pé, porque, embora já tinha se cumprido na cruz, terminou tudo, então, não. Não tem nada a ver, isso é falácia. Porque se esse fosse o caso, não haveria necessidade de que tudo o que está escrito viesse a se cumprir na queda de Jerusalém. Não tem nada de ideia. Tem a ver com o cumprimento do que estava escrito. Então, você vai mesmo se contradizer falando justamente isso que eu estou afirmando agora. Preste bem atenção agora, meus irmãos, na contradição que esse sujeito vai apresentar da sua própria fala, o qual ele disse que era sofisma dizer que a lei teria se cumprido, na verdade, em 70 e não no Mateio. Vamos lá. Era a ideia judaica de... O bicho é tão mentiroso que gagueja. Tão mentiroso que ele gagueja ao falar, porque é tão insustentável, é uma coisa tão infantil que ele tenta defender, que ele não consegue nem ter convicção do que está falando. É uma coisa absurda. Vamos em frente. Que a lei não havia sido revogada na cruz. Então, observem. Olá, pessoal. Muito bem. Agora ele vai falar daquela questão que aconteceu em fevereiro, Jair Paulo. ainda nesse ano, tá? Meses atrás, você vê que é um cara completamente que tem, eu acredito, algum distúrbio psíquico, que ele não consegue ligar coisa com coisa. Então, ele pega um texto e acha legal e cria uma doutrina. Ele vai mostrar agora, nesse vídeo aqui, ele vai falar daquele problema que teve, gente Bebe Consuelo e Vete Sangalo. Você conhece muito bem, né? Lá do Carnaval. Eu fiz até um short também, bem interessante nesse tempo também. Ele vai falar que o Apocalipse foi cumprido quando? Quando? Em 70. Ou seja, se eu defendo que o Apocalipse se cumpriu em 70, obviamente, eu estou defendendo que a lei se cumpriu também em 70. Entende? Infelizmente, a própria tradição religiosa desconhece isso, porém, essa é a realidade. É por isso que, para a tradição religiosa dizer que Apocalipse vai se cumprir, se faz necessário defender a tese que estamos debaixo da lei e não debaixo da aliança da graça. Esse ponto aqui é interessante porque abrange todo tipo de heresia que a gente encontra dentro do cristianismo. A heresia do parcial preterismo, a heresia do futurismo, a heresia do universalismo que esse sujeito aí defende. Entende? Olha só, vamos ver o argumento dele agora para mostrar o quanto ele está caindo em contradição. Tudo bem com vocês? O tema de hoje é esse que está aí na tela. Ei, baby! O Apocalipse foi em 70 DC. Vamos repetir o tema agora? Ei, baby! Patético mesmo. O cabelo é patético. O Apocalipse foi em 70 DC. Esse é o tema de hoje, minha gente. Vamos avançar mais uma vez no conhecimento da verdade. Avançar no conhecimento da verdade. Não coloquei mais o julgamento, correto? Mas dia da vingança, percebeu? Julgamento e dia da vingança se trata da mesma coisa. Dia da vingança, percebeu? Eu só mudei. Lá na primeira quadra eu coloquei julgamento. O julgamento. E aqui eu coloquei dia da vingança porque se trata da mesma coisa. E a mesma coisa que eu escrevi lá, eu estou escrevendo aqui, já se cumpriu na geração dos apóstolos no dia da vingança ou não se cumpriu? Ah, você não se cumpriu não. Então, você não lê a história não? Não lê Flávio e o Dévo? Não leu ainda Eusébio e César? Não? Então, pega a história para ler para ver se não foi o dia da vingança. O que aconteceu em Jerusalém lá no ano 70 BC. Então, vocês estão vendo que eu não coloquei mais um julgamento, mas dia da vingança, que Cristo disse que seria naquela geração. Viu ou não? Naquela geração. Percebeu? Como já fomos enganados por muitos anos sobre essa questão do juízo final. Percebeu? Então, minha gente, não tem como jogar para o futuro o dia da vingança, entendeu? Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos, eu quero fazer uma pergunta. Que dia da vingança Cristo estava tratando? Que dia da vingança? É, dia da vingança que ainda vai se cumprir no nosso futuro? Qual o dia da vingança que ele estava se referindo, minha gente? Ele estava se referindo ao cumprimento do que o apóstolo João relatou no livro do Apocalipse. Vamos ler primeiramente o texto de Lucas. Vamos ler aqui. Vamos fazer leitura. Olha só. Pelo que esta geração... Olha, gente, todos os senhores já estudaram a língua portuguesa, né? Pelo que esta é esta, não aquela do futuro. A responsável, olha o julgamento para quem seria, pelo sangue de todos, todos, né? Todos os profetas derramados desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, sim, eu estou afirmando para vocês. Cristo, né? Sim, eu vos asseguro. Olha, Cristo está assegurando. Correto, gente? Então sou eu. Não, Cristo. Sim, eu vos asseguro. Quantas de tudo isso deverão ser prestadas pela geração do século XXI? Não. Por esta geração. Eu coloquei aqui na minha parte em caixa alta o texto, mas é o que está escrito na Bíblia. Pode olhar aí, eu até aguardo aqui a leitura de outro texto aqui, ó. Lucas 21 e 22. Olha só o que está escrito. Isso que costumamos muito usar aqui, né? Para poder mostrar às pessoas que o cumprimento de tudo o que está escrito na lei dos profetas aconteceu quando? Na queda de Jerusalém. Ele vai usar o mesmo texto e vai usar o mesmo argumento. Por quê? Porque ele entende, como já tenho ouvido aqui no canal, né? Que essa questão realmente teve a ver com a guerra judaico-romana que levou o fim da nação das doze tribos que aconteceu em 70. Vamos lá. Querido, ó. Porque dias de vingança são estes. Quais? O que ele falou daquela geração, é claro, né? Para que se cumpram, olha só, para que se cumpram o quê? Todas as coisas que são escritas. Quer dizer, aí eu pergunto a quem aí diz que ainda tem profecia para se cumprir. Cristo mentiu? E aí? Diz pra mim aí. Fala comigo. Eu que queria saber, meu querido. Cristo mentiu? Porque se ele disse que todas as coisas se cumpririam e se cumpriram com a queda de Jerusalém e você está atestando isso, comprovando isso, afirmando isso, o que está acontecendo então? Quando a gente fala que tudo se cumpriu em 70, a lei de profetas, porque é o que constitui a questão de todas as coisas que se cumpririam, qual a dificuldade de entender que isso corresponde à lei de profetas e que ela não teria se cumprido na cruz? Embora, vou repetir aqui, deixar claro, como sempre disse, que a cruz foi necessária, ele tinha que cumprir, ele tinha que pagar o escrito de dívida, fazia necessário a sua crucificação para o cumprimento da lei. O seu sangue corresponde ao estabelecimento dessa aliança, porém, essa aliança só se estabelece com a queda do templo, porque enquanto a lei estivesse em vigor, você tem que entender de que existia naquele período do ministério de Cristo até a queda de Jerusalém, os 40 anos, corresponde ao cruzamento dos pactos, onde os filhos de Deus, que embora crendo em Jesus, naquele que tinha sido crucificado, lá no madeiro, eles não obtinham a vida eterna, iam para o Hades aguardando o dia do juízo, lembrando que a vida eterna era o benefício de aliança, da mesma forma que o dia da ira de Deus que se derramaria contra aquela sua geração, a nação das doze tribos, corresponde também ao juízo do pacto, essa é a realidade que eu vou te mostrar aqui em Deuteronômio, bem rapidinho para que você entenda, esse é o verdadeiro preterista que não conhece Deuteronômio, meu irmão, é o papagaio de internet, ouve uma coisa daqui, ouve uma coisa dali, aí cria uma doutrina, acha legal e expõe como verdade, quando que na verdade não conhece nada dos fundamentos, não estuda o que crê, não estuda nada do que crê, apenas acha bonito para lacrar na internet, aí coloca temas fortes para dizer que tem um entendimento de uma verdade inexistente, é tanto que ele rir, rir desesperadamente, é porque, porque não tem convicção do que está passando para as pessoas, então essa é a forma de apresentar um deboche para apresentar uma forma de dizer assim, eu sei que estou falando, mas na verdade não sabe de nada, entendeu, isso é importante você saber mesmo, ter esse discernimento para mostrar que pessoas como essa aí são pessoas perigosas, que utilizam-se da Bíblia, mas que os fundamentos são completamente outros, não tem nenhum interesse disso na verdade, é criar suas próprias verdades, entende, é isso que estamos passando aqui, vamos lá, ele vai argumentando dizendo que todas as coisas tinham se cumprido quando Jerusalém caiu em 70 dentro daquela geração que não poderia passar, que correspondeu o que? Ao cumprimento da lei dos profetas, olha só, basta somente falar que eu sou falso mestre quando estou ensinando do lerado, quando estou falando coisas, heresias, é fácil, eu quero ver e provar, olha só, vamos voltar, vamos voltar, estamos provando, meu irmão, estamos provando o que você é uma herede mesmo, de carteirinha, o que você fala, não se escreve, porque uma hora fala uma coisa e daqui a pouco fala outra coisa, não tem sustentação em nada do que você fala, querendo até mesmo refutar Cristo em Jesus, quando ele disse que até que o céu e a terra passasse, não tinha nada a ver com a nação das duas tribos, porque é só a ideia que Jesus falou da ideia da lei que terminaria em 70 com a queda de Jerusalém, porque na verdade a lei teria terminado na cruz, terrível mesmo, terrível, olha só, porque dia de vingança são estes, olha o apocalipse onde iria acontecer, que diz, aquela geração, aquela geração de vingança são estes, para que se cumpram, olha só, o cumpram, só um cadinho, só um cadinho, só um pouquinho, vamos deixar o restinho lá para o século XXI para alguém anunciar lá no Trier F que vai se cumprir um cadinho ainda do apocalipse, não gente, dia de vingança são estes, para que se cumpram, todas as coisas que estão escritas, está claro gente, será que precisa desenhar? você precisa né sujeito, porque você disse que tinha se cumprido na cruz, na cruz, e agora, se cumpriu em 70, porque ali se cumpriu o apocalipse, então, se o apocalipse se conclui em 70, e ali, tudo que está escrito se cumpriu, e tem a ver com a lei dos profetas, como é que a lei dos profetas, toda a lei terminou na cruz esse sujeito, pelo amor de Deus, é só você parar para poder pensar no que você está dizendo, por isso que eu estou dizendo aqui, que esse sujeito tem problemas psíquicos, porque ele não consegue entender o erro, o próprio erro que está cometendo, uma falha indisível, ele está pensando que Jesus morre na cruz, cumpre a lei, e a guerra de Jerusalém fosse algo que não tivesse nada a ver com as questões narradas na vida dos profetas, ele entende assim, eu acho que é assim que ele entende, eu acredito né, então é problemas específicos que esse rapaz está tendo, seríssimo, precisa de um acompanhamento médico, porque ele não está conseguindo juntar a questão como um verdadeiro preterista, entende dessa questão, todo verdadeiro preterista, nato, que realmente considera as escrituras, vai levar em conta a questão da lei dos profetas, que se conclui aí, até muitos futuristas entendem que isso tem a ver com a lei dos profetas, porém eles persistem no erro dizendo que ainda se cumprirá profecias no que tange apocalipse, como os passos espeteristas, por exemplo, segue este engano, os futuristas, universalistas como esse sai do mesmo jeito, e olha que ele está sendo ferrenho, dizendo que se cumpriu, não foi tacadinho, não foi tacadinho, foi tudo, foi tudo meu irmão, então não foi em 70, pelo amor de Deus, estão percebendo meus irmãos que o erro está vindo da própria pessoa, não estou aqui criando uma ideia de que ele esteja errado, manipulando a tua mente para que você o veja como um enganador, não, é ele mesmo se colocando como um enganador, está certo? Porque ele está fazendo isso, com o que diz o próprio texto aí, dentro da sua afirmação, olha só. Ei, baby, o apocalipse foi em 70 DC, tá? Temos que dizer que a baby usou uma fala sobre cumprimento de profecias fora de época, entendeu? Por quê? Porque no livro História dos Hebreus, de Flávio José, já relata que entre o ano 70 e 73 DC, foi o fim da nação judaica, então que fim de mundo que ocorreria? Que Cristo estava falando? Flávio José relata que foi o fim da nação judaica, quer dizer que e Cristo não se referia ao fim do cosmos, entendeu? Que é a terra, então não seria o fim a destruição da terra, de toda a terra, mas ele falava sobre o fim também daquele aion que pode... Tudo que a gente fala aqui, né? Aprendeu direitinho, aprendeu certinho, mas como é que ele faz aquele garrancho lá? Como ele falou no início que não foi em 70 uma vez que foi o aion que se cumpriu e não o fim do cosmos, então se foi o aion foi o fim da dispensação da lei, tá? Então ele não consegue ligar os pontos, foi o fim de uma era, a era da aliança da mosaica, a era do ministério de condenação e morte, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que a pessoa não consegue entender que isso tem a ver com esse tempo que chegou ao fim pela terra do templo, entende? Olha só, então ele tá afirmando uma coisa que ao mesmo tempo está desconsiderando no argumento que ele trouxe logo no início aqui do vídeo, né? Olha lá. Pode ser traduzido como tempo de vida, força vital, geração, entenderam? Então, minha gente, aqui ele dá uma cambalhotazinha pra poder dizer que não tem nada a ver com a questão do período do ministério de condenação e morte, né? Ele cria outra ideia, mas o sentido no grego, quando você vai pesquisar a palavra aion, você vai entender lá na descrição que tem tudo a ver com o tempo da lei mosaica que tinha chegado ao fim, né? Do que tange as ordenanças que era manifesta entre o povo de Israel, das 12 tribos. Então, esse período do ministério de condenação e morte terminou com a destruição do templo. A partir daí, quando o templo cai, os filhos de Deus passaram a serem manifestos numa aliança eterna, cujo qual ela dura de geração a geração. Por quê? Porque a aliança da graça, a aliança da graça é uma aliança eterna, certo? Essa é a realidade aí que ele tenta manipular aí na sua argumentação. Vamos em frente. Certo que o fim do mundo foi o fim daquele aion, ou seja, o fim daquela geração ou tempo e não destruição da terra, do cosmos, né? Pois em algumas traduções fala sobre o fim do mundo. Sim, em outras, fim dos tempos. Correto? Correto, né? Como nós podemos ler Lucas 21, 20 a 24. Quando, porém, vocês viram Jerusalém sitiada de exércitos? Quando que Jerusalém foi sitiada de exércitos? No ano 73, gente. É simples, basta ler ali, né? Flávio José, pega os relatos de Eusébio de Cesaré, que Eusébio de Cesaré era um preterista também. Eusébio de Cesaré era preterista, embora talvez ele não fosse um preterista, vamos dizer assim, completo, um entendimento perfeito, mas ele era preterista porque ele disse no seu tempo, lá pelo segundo século, mais ou menos, eu tenho que ver qual foi o século, que as predições de Mateus 24 se cumpriram na destruição de Jerusalém. As aflições, como se diz, a grande tribulação, a grande aflição foi ali o que aconteceu ali. Saiba o que está próxima a sua o quê? Devastação. Eu pergunto a senhores, não foi devastada Jerusalém? Não, Messias, não é aquilo. Como foi invadida no mapa do templo de Jerusalém? Foi derrubado, não ficou perto da sua literatura? Nem tem templo hoje aí, gente. Como assim não se cumpriu essa palavra? Saiba o que está próxima a sua devastação. Olha só, então os que estiverem no Brasil, na França, Estados Unidos, não, gente. Rio de Janeiro, São Paulo, não. Então os que estiverem na Judéia, fugam para os montes, correto? E os que se encontrarem dentro da cidade, que cidade, gente? A cidade de Jerusalém não tem nada a ver com a nossa cidade. E os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, percebeu? Porque esses dias, que esses dias? Aqueles dias, né? Que aconteceram essas coisas. são de vingança. Não seria em julgamento? Ah, Messias, não, não seria em julgamento não, Messias. Como assim? Cristo mentiu, então, né? Porque esses dias são de vingança para se cumprir somente parte, porque vão ter lá os teólogos, né, no século XXI, dizendo que ainda não se cumpriu. Não, gente. Olha só, vamos voltar aqui. Tem que voltar, né? Porque esses dias são de vingança. Ah, o dia do julgamento, né? Para se cumprir tudo, tudo o que está escrito. Como assim ainda tem Apocalipse para cumprir, para se cumprir? Como assim ainda tem profecia para se cumprir em nosso tempo? Não tem. Para se cumprir tudo o que está escrito, já se cumpriu. Flávio, José, José de Cesaré, todos eles relatam que já se cumpriu. A destruição de Jerusalém foi ali, Jerusalém foi varrida, a nação de Israel deixou de existir. Para se cumprir tudo, não é um caginho, não, para deixar para os teólogos do evangelho e falar que ainda não tem coisa para se cumprir, não. Para se cumprir tudo o que está escrito, ponto, ponto, ainda se estiverem grávidas e ainda se estiverem amamentadas naqueles dias que dia, no dia da vingança, quando veio a grande aflição ali, na própria Jerusalém, porque haverá grande aflição, olha a grande circulação onde foi, tem nada a ver com o nosso mundo, com o nosso tempo, na terra, mas que terra, a terra de Israel, muita gente pensa que é o mundo todo, porque haverá grande aflição, já houve, na terra, e ira contra quem? Contra os brasileiros. Contra este povo. Este povo, era aquele povo ali, no tempo dele, de Israel. Ira contra este povo. Está correto? Correto. Caião a fio da espada e serão levados catíguas para, olha, vamos prestar atenção, para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem... Olha só, gente, olha só aí. está claro? Jerusalém será pisada por eles. Está claro? Jerusalém. Onde que seria a grande aflição? Jerusalém, sendo pisada por eles. Está claro, gente? Está claro. 21, 20 e 24. Vamos deixar na tela aqui, gente. Cristo predisse, Flávio Joséfo e Eusébio de Césaréia confirmaram o cumprimento. Então, está aí o argumento que o sujeito faz para poder atestar que tudo o que está escrito se cumpriu quando? Em 70. Se tudo o que está escrito se cumpriu em 70, fez valer o que o Senhor Jesus falou e na ocasião a ira de Deus se derramou a ira de Deus se derramou contra aquela geração a nação das doze tribos é porque corresponde ao que é tratado na lei nos profeta com referência ao seu fim. Por quê? Na lei tem tratando disso contra eles. Uma vez que eles desrespeitassem a lei de Deus. Uma vez que eles não fossem fiéis à aliança que Deus tinha estabelecido com eles. Então, ele mostra que isso faz sentido no que tange a questão de 70. Isso foi predito por Jesus e o relato histórico de Flávio Joséfo e Eusébio de Césaréia confirmam que realmente isso tudo teve o seu tempo devido cumprido com a queda de Jerusalém. Contra fatos não há argumentos. O próprio sujeito defende veementemente essa questão porém ele no início do vídeo mostra que não. Foi na cruz. Uma coisa absurda. Algo patético de ver como o cara se apresenta como um verdadeiro preterista completo porém comete uma pataquada dessa, meu irmão. Vamos aqui. É o tema de hoje. o preterista que não conhece deuteronômio. Como é que pode um preterista usar esse argumento mesmo? É realmente algo indizível. Vou trazer aqui as escrituras para a gente ler apenas o capítulo 28. Teríamos muita coisa aqui. Teríamos Levítico também para citar. Como eu já vim falando essa questão, esse tema há alguns dias aqui nos dois canais, tanto nesse como nos catologia plena. Só você acessar os últimos vídeos que vocês vão ver que um argumento realmente bem apresentável quanto essa questão de 70 está se cumprindo a lei e os profetas. Nossos últimos vídeos vem sempre tratando desse ponto desse ponto crucial para o teu entendimento. É só acessar tanto desses vídeos aqui desse canal como dos catologia plena, tá? São os últimos vídeos que você vai se maravilhar com os argumentos que trazemos ali. mas eu vou apenas aqui mostrar o capítulo 28 que parece que ele não conhece isso aqui e tem a ver com a lei em cumprimento de 70 que ele deve defender porém desconsidera porque tudo terminou na cruz. Então, se se cumpre tudo na cruz como é que Deuteronômio 28 se cumpre em 70? Ainda está em cumprimento meu irmão. É porque não tinha se cumprido na cruz e não tinha nada a ver de uma ideia que sumiria em 70. Não, tinha que ver. Era o cumprimento mesmo por isso lá que em Hebreus 8 diz que estava preste para desaparecer. Por que preste? Porque tinha a ver com a destruição da mesma. Era quando a ira de Deus se derramaria contra a nação das duas tribos levando-a ao fim do cumprimento das maldições da lei que recairia contra ela por conta dela ter respeitado a aliança. Vai dizer assim Deuteronômio capítulo 28 1 e é aquilo que diz o tema o preterista que não conhece Deuteronômio é algo patético terrível ver um sujeito que se apresenta como um verdadeiro preterista completo desfazendo do trabalho que muitos fazem aqui porque para eles nós não somos preteristas completos e sim ele e não conhece o que diz aqui o texto e quando nós conhecemos e aplicamos que coisa absurda como é que pode isso olha só Deuteronômio capítulo 28 no versículo 1 se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno hoje te ordeno ao povo de Israel o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra uma vez que eles obedecessem fossem fiéis a lei de Deus no versículo 15 para ganharmos tempo aqui diz se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão então obedecendo bênçãos desobedecendo maldições aí ele vai falar aqui de uma lista de maldições para ganharmos tempo a gente vai aqui agora no versículo olha só é 49 o Senhor se levanta o Senhor levantará contra ti de longe da extremidade da terra uma nação que voa como a águia isso aqui tem a ver ou não tem a ver com a nação romana com Roma em destruição de Jerusalém que ocorreu em 70 meu irmão estava profetizado na lei isso aqui é na Torá que aconteceria e aconteceu de fato atestado por Flávio José atestado por Eusébio de Cesaré o qual ele mesmo disse cumprindo o que o Senhor tinha profetizado tinha predito é isso meu querido entende olha só o Senhor levantará contra ti de longe da extremidade da terra uma nação que voa como a águia nação cuja língua não entenderás nação de rosto feroz que não respeitará o velho nem se compadecerá do muço maldição que viria e isso veio lembrando que a vinda do Senhor nas nuvens do céu ao longo do Velho Testamento era justamente dessa forma quando ele dizia pelos profetas que vinha numa nuvem ligeira calvalgando numa nuvem ligeira era a vinda dos senhores nas nuvens mas não era fisicamente materialmente ele usava uma nação inimiga para manifestar esse juízo contra a tal nação que o profeta estava proferindo a profecia da mesma forma acontece quando encontramos ao longo do novo testamento a narrativa dos apóstolos como do próprio Cristo dizendo que ele viria nas nuvens do céu então esse linguajá é do hebraísmo tratando da vinda de Cristo que aconteceria da mesma forma ele utilizando-se de uma nação inimiga para manifestar a maldição da aliança do pacto que viria contra os judeus de Jerusalém uma vez que eles não respeitaram a aliança então aquela geração pelo fato de ter matado a Cristo ter crucificado a Jesus ter entregue aos romanos eles foram a última nação que corresponde a qual nação que não poderia passar é por isso que o fim veio olha só seguindo aqui adiante versículo 52 e te sitiará em todas as tuas portas até que em toda tua terra venha a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas sim te sitiará em todas as tuas portas em toda tua terra que o senhor teu Deus te deu e no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão comerás o fruto do teu ventre olha só isso aqui está tudo bem aliado com o que é tratado em Lucas capítulo 21 versículo 20 ao 24 olha só no cerco no aperto com que os teus inimigos te apertarão comerás o fruto do teu ventre ai das grávidas as que as amamentarem isso aqui você vai ver no livro de Flávio José a carne de teus filhos e de tuas filhas que o senhor teu Deus te houver dado isso aconteceu de fato narrado no livro guerra do judeu de Flávio José que uma mulher cozinhou seu próprio filho está narrado no livro Flávio José um documento histórico que você tem lá e pode comprovar se ele que foi uma testemunha ocular dos acontecimentos meu irmão isso é muito sério tá certo isso é cumprimento da lei na queda de Jerusalém não antes não no tetelestai mas sim em 70 de fato embora repetindo foi necessário Jesus morrer foi muito importante para que a aliança fosse estabelecida porém a aliança ela só se firma em 70 na queda de Jerusalém porque faltava ainda a última parte da última semana que corresponde a Daniel 9 27 tá certo essa é a questão que deve ser levada em consideração que o sujeito infelizmente por ter problemas psíquicos não consegue respeitar a questão profética né do que o próprio texto fala que ele atesta porém ele se contradiz né aí continuando acerca desses fatos vai dizer aqui no versículo seguinte diz lá em Lucas que eles seriam espalhados por todas as nações né é a maldição da lei olha só e o senhor vos espalhará entre todos os povos desde uma extremidade da terra até a outra e ali servireis a outros deuses que não conheces que não conhecestes nem vós nem vós nem vossos pais deuses de pau e de pedra assim foram espalhados a nação das doze tribos foi dizimada na questão na ocasião e os povos espalhados perderam sua identidade hoje o povo de Israel da o povo de Israel hoje não é não corresponde ao povo hebreu dos dias de Cristo são ali é um povo mestiço de todas as nações que se apresentam como judeus mas que na verdade não tem sangue hebreu correndo em suas veias não tem aquela nação das doze tribos deixou de existir correspondendo a maldição da lei que se cumpriu sobre eles em 70 naquela de Jerusalém o qual tudo que está escrito deveria se cumprir e se cumpriu então ali o velho céu e a velha terra passaram porque tudo que está escrito se cumpriu e tudo se fez novo pela qual os filhos de Deus poderam né estar agora diante do Senhor em um templo eterno que é a sua presença no Espírito e não mais em um lugar físico como acontecia na antiga dispensação entende meu irmão então essa é a verdade sim que deve ser respeitada na questão escatológica do fim qualquer argumento fora desse é falácia é engano é engordo é sofisma não é a verdade bíblica então dizer que a lei terminou na cruz e não em 70 é uma bizarrice sem tamanho justamente para esses que se dizem preteristas não é preterista um sujeito desse porque não considera as questões da maldição da lei como das bênçãos que é narrado em Levítico que é narrado em Deuteronômio lembrando que em Levítico a gente encontra aqui o castigo número de 7 já falei aqui várias vezes o castigo número de 7 meus irmãos corresponde a maldição da lei olha só Levítico 2614 mas se não não me ouvires e não cumprir todos esses mandamentos ele vai falar aqui os estatutos ele vai dizer o que se nem ainda com isso me ouvires prosseguireis em castigar prosseguirei em castigar sete vezes mais por causa dos vossos pecados por causa dos vossos pecados ou seja o castigo número de 7 que você vai encontrar no livro de Apocalipse cujo qual o sujeito diz que o cumprimento de Apocalipse foi em 70 é justamente porque corresponde ao castigo em número de 7 descrito aqui na Torá em Levítico sete selos sete taças sete trombetas quando você vai ver o desenrolar dessas trombetas todas todas elas diferem juízo que se manifestou de fato que corresponde a questão da guerra judaico-romana e isso está bem atestado por Flávio José e Eusébio de Cesareia então meu irmão aí você aí você conclui quem é o enganador aqui quem está ensinando o sofismo aqui quem está ensinando errado para as pessoas quem está botando os pés pelas mãos ao tratar das questões do fim a luta das escrituras sou eu que ensino a escatologia consumada já aqui na plataforma há um bom tempo 16 anos cara que chegou ontem e acha que sabe de tudo e sabe desse jeito se fosse um argumento válido eu aplaudiria e abraçaria também com certeza porque eu entenderia que houve uma falha na forma de pensar levando as questões para 70 na conclusão escatológica do fim no que tange ali os profetas mas isso é impossível porque as maldições da antiga aliança ela só se conclui em 70 e não na cruz na verdade a cruz foi mais um episódio que levou os filhos de Israel a sofrerem o terrível dano em uma tribulação que nunca que nunca houve e jamais existirá eles mataram o messias prometido e esse fim não seria qualquer fim era o fim de uma aliança então está aí mais uma importante reflexão espero que vocês possam ter compreendido tirado as tuas dúvidas e se for necessário alguma dúvida ser tirada é só vocês colocar aqui nos comentários com certeza responderei a todos eu deixo aí o sujeito agora ver se ele consegue fazer uma réplica do que foi falado aqui considerando o que diz Deuteronômio mostrando que esse livro não faz sentido algum no que consta as questões da queda de Jerusalém que só falta ele dizer isso agora porque comprovamos que ele caiu em uma tremenda contradição e se você puder faça aquilo que você faz muito bem sempre que é colocar aqui nos comentários o que você achou de mais esse vídeo com certeza responderei a todos tá bom vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima oportunidade querendo Deus em nome de Jesus graças e paz graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus e da parte 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 e da parte